Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não perseguia. Outras pediam pra ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, pra custear o meu viver. E no lixo, eu encontrava livros pra ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero nascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixe esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Se eu fornecer, quero um lugar onde o preto é feliz. Se eu fornecer, quero um lugar onde o preto é feliz. Se eu fornecer, quero um lugar onde o preto é feliz. Se eu fornecer, quero um lugar onde o preto é feliz. Se eu fornecer, quero um lugar onde o preto é feliz.